A CIDADE NO BRASIL Seu momento é chegado e estou sendo provado Deus participa de tudo, nada é em vão Nada é por acaso, se está doendo Deus está vendo Já vai passar, Deus vai transformar Em alegria o meu lamento E não demora a minha prova E pelos olhos da fé Vejo Deus mudando essa história Eu vou passar pelo fogo outra vez Vai ser que vou conseguir Sem a presença de Deus Eu não me acervo a sair daqui Eu vou passar pelo fogo outra vez Mas vou estar bem guardado em Deus E quando Ele me abraça Eu não temo a fornalha ou perigo Passo pelo fogo outra vez Mas Deus está comigo Se está doendo Deus está vendo Já vai passar, Deus vai transformar Em alegria o meu lamento E não demora a minha prova E pelos olhos da fé E pelos olhos da fé Vejo Deus mudando essa história Eu vou passar pelo fogo outra vez Mas vou estar bem guardado em Deus Mas sei que vou conseguir Sem a presença de Deus Mas sei que vou conseguir Mas sei que estou bem guardado em Deus Comigo 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 Acompanhar Ovo Não vai abandonar Ovo E nesse lado céu Ovo Pra me purificar Ovo E provar minha fé Ovo pra me renovar Eu vou passar pelo povo Outra vez Mas sei que vou conseguir 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 Sem a presença de Deus Eu não me acerco a sair Daqui Eu vou passar pelo povo Outra vez Mas vou estar bem guardado Em Deus E quando Ele me abraça Eu não tema por nada É o perigo Passo pelo fogo Outra vez Passo pelo fogo Outra vez Passo pelo fogo Outra vez Aleluia 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 E quando Láluia Uma is A Láluia Temp16 A A A A A A B Obrigado.